Olá a todos! Hoje nós estamos aqui com a irmã Aila. Desde já agradeço muito por essa participação, por ter aceitado de pronto. E a gente está aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, aproveitando uma série de outros eventos para fazer essa gravação. Essa gravação de hoje é para a playlist que nunca mais eu tinha feito nenhum vídeo sobre a valorização da vida. A gente teve uma ideia de esse ano entrevistar pessoas de diferentes religiões sobre esse tema da valorização da vida, do sentido da vida. E hoje a gente está com uma representante da igreja católica, não sei se é assim que a gente diz, se é uma irmã de caridade, assim, uma freira. Eu não entendo tão bem, mas os anúncios que eu já escutei em eventos foram esses. E a primeira pergunta que já tem até a ver com isso, que eu queria fazer sobre o sentido da vida, é até um pouco pessoal. Porque eu fiquei pensando assim, já assisti vários estudos, tanto na internet quanto ao vivo, da irmã Aila. E eu fiquei pensando assim, como é que a irmã Aila chegou a ser irmã Aila? Como você descobriu esse sentido, tanto no aspecto religioso, mas de da religião ocupar todo esse espaço, que certamente ocupa, da teologia? Como chegamos até isso? Esse sentido da religião e do trabalho e da atividade, vamos tudo junto na sua vida. Bem, eu que agradeço, Marisa, essa oportunidade, esse convite. E graças a Deus conseguimos encontrar um horário para encaixar nessas conversas. Eu sou realmente católica, sou uma freira católica. e eu já vou fazer 30 anos que estou numa comunidade religiosa, né? No convento, para ficar mais claro, professora. Chama-se Instituto Religioso Nova Jerusalém. Atualmente, eu estou em Fortaleza, no Ceará. Então, eu entrei aos 22 anos. Foi um período longo de, assim, discernimento para ver se era lá mesmo o local, né? Mas eu sempre fui uma pessoa muito ligada à igreja, desde criança. Eu, por mim mesma, meus pais são católicos, minha família católica. Mas esse envolvimento mais comprometido, eu mesma que escolhi desde criança, né? Então, para a Missa das Crianças. E lá mesmo, quando o padre fez uma pergunta às crianças, quem poderia ajudar? Eu mesma já me prontifiquei, né? E sempre, toda a minha infância, adolescência, juventude, foi envolvida. Desenvolvida com a igreja, com as atividades. Isso foi bom, porque aprendi a falar em público, né? Estudei muito, porque nas paróquias que são coordenadas pelos padres jesuítas, tem, assim, muita formação, né? E eu comecei numa paróquia lá em Teresina, que eu sou piauiense. Quando minha família mudou para Teresina, na minha adolescência, fiquei numa paróquia dos jesuítas, dos padres jesuítas. Então, a gente aprende muita coisa. Eles preparam mesmo os jovens para a vida, de uma maneira geral, né? E para uma moral cristã também. Então, acho que não cheguei a dar os trabalhos que a maioria dos meus colegas deram para os pais. Eu e minha irmã, meus irmãos, não chegamos a dar muitas preocupações, né? Para os nossos pais. Isso eu devo muito, não é? Então, todas as boas lembranças que eu tenho, tem a ver com a igreja, né? Que me ensinou muitas coisas. Era criança muito pobre, né? Um jovem muito pobre. E várias oportunidades me foram dadas por esses padres jesuítas e as irmãs também, as irmãs dos povos de Santa Catarina de sempre. Então, eles eram todos, assim, italianos. Depois foi que vieram as irmãs brasileiras, os padres brasileiros, mas de início eram italianos. Então, eu queria sempre me envolver mais. Eu não queria, assim, só uma coisa de vez em quando. Eu não queria que fosse algo que não dê a minha folga do meu trabalho. Ou se minha família, né? Marido e filhos me permitissem, né? Quando esse tempo familiar... Eu queria 100%. E isso foi, assim, um desejo crescendo dentro de mim. Eu sei que a pessoa pode ser uma botristã sem se envolver tanto, fazendo aquilo que é possível. Mas, para algumas pessoas, realmente, há uma necessidade de se envolver 100%. Não foi uma imposição de fora, né? Não. Já era algo ali... Coração pedia, né? Então, quando eu contei para alguns amigos mais chegados, todos acharam que eu estava louca. Todos eram amigos de grupo de jovens, que também faziam o trabalho que eu fazia, né? Da igreja, mas acharam que não precisava tudo isso, né? Sempre. E também o pessoal do meu trabalho e até a minha família, né? Meus pais sempre disseram, olha, será que você não tem um exemplo dos pais que são bons cristãos, sem precisar desse envolvimento todo? Eles não foram muito a favor, porque sabiam que eu teria, assim, na hora que precisasse de mim para um país de guerra, ou a África, ou a Índia, qualquer lugar, eu ia estar disponível, não é? Então, eles temiam pela minha vida, pelos perigos que eu iria passar, pela distância que eu teria deles. E talvez até eles, assim, imaginam que pensassem, será que ela sabe mesmo, né? Onde é que ela está indo? O que é que ela está fazendo? Agora, a minha irmã, Isaura, e a minha mãe, elas disseram assim, é... Eu temia que isso fosse acontecer, porque cada vez mais você se envolvia, não é? Então, eles já... Já esperavam. Já esperavam que alguma coisa pudesse acontecer. Então, eu abandonei trabalho, não é? Eu abandonei tudo o que tinha aqui. Fui para Fortaleza e... A forma como eu cheguei até essa comunidade, uma história longa que não dá para contar agora. Eu já contei para o Haroldo, né? Num podcast, né? Sobre a carta dos hebreus, eu contei. Ah, eu assisti esse. Vou até deixar na descrição aqui desse vídeo. Eu acho que muita gente já assistiu também, mas se alguém aí não assistiu... É como foi que eu cheguei até a Nova Jerusalém, porque... Primeiro eu fiquei nessa dúvida, Mas aí, quando eu encontrei essa comunidade, e o Padre Caetano, que é o fundador dessa comunidade, aí eu... Então, não tive mais dúvida. Inclusive, esse nome Nova Jerusalém tem tudo a ver com o caos, né? É, tem tudo a ver. Então, é assim, eu não me arrependo. Eu acho que eu encontrei o sentido da minha vida. É, e isso é só total disponibilidade. Eu tenho uma, assim... Uma experiência muito boa do que eu vi. Meus pais... Minha mãe e vi o avô recentemente, né? Meus pais estiveram juntos por 52 anos de casamento. Com muita fidelidade, muito amor entre os dois. Então, eu tenho uma visão muito positiva sobre o casamento, sobre a família. Mas eu tenho um valor, assim, eu tenho um valor tão grande pela família, que eu não iria me sentir bem, assim... Dividir, entrar num conflito entre a família e o que eu sinto que eu tenho que fazer, né? Então, o melhor é não constituir mesmo a família e ficar 100% para o que eu tenho que fazer. Porque isso é um chamado do meu coração, que eu tento corresponder. Então, não é uma coisa que vem de fora. É o seu sentido existencial. É o meu sentido. É aquilo que eu só me compreendo e não consigo me imaginar diferente, né? Eu já tenho muito mais tempo dentro de uma comunidade religiosa do que fora. E eu não consigo me ver como seria. Até porque, mesmo quando estava fora, de certa forma, já estava dentro, né? Já queria, já precisava saber, realmente. Foi uma coisa muito bem pensada, muito tranquila. E isso tudo demorou um tempo. E eu acho que eu tomei a decisão num momento certo, em que eu não era, assim, tão jovenzinha. Mas também eu não... Eu tinha toda uma juventude, toda uma força de jovem para... Toda uma energia para colocar à disposição. Isso é muito importante para mim, né? E uma outra pergunta é, às vezes, irmã, isso acontece com pessoas, assim, diferentes religiões e até com pessoas que não são tão religiosas, mas que com professores, palestrantes. A gente vê a pessoa bem, falando de coisas boas, passando uma mensagem positiva. E aí a pessoa que está assistindo, muitas vezes, começa a imaginar que esse palestrante, ou que essa irmã de caridade, ou aquele padre, ou aquele pastor, sabe? Não tem problema, não passa por nenhum momento de desmotivação, de dificuldade. Fica achando que a vida da pessoa é linear. Tem sempre aquele sorriso ali. E, assim, a gente sabe que não é assim, né? Todos nós, por mais que a gente tenha encontrado o nosso sentido existencial, por mais que a gente esteja bem, esteja realizado naquilo que a gente está falando, a nossa vida tem ciclos, tem mudanças. A gente está num planeta que não é fácil. Então, e aí eu queria saber, assim, partindo do princípio, que isso também aconteça na sua vida, essas dificuldades, esses momentos, né? De, nossa, um pouco mais de tristeza, enfim. Como você faz na sua vida para se revigorar e de que forma as suas crenças, a sua relação com Jesus, com Deus, contribuem para isso? Ai, que coisas lindas que você está comentando e perguntando. Olha, eu já dei palestras, assim, totalmente arrasadas, não é? E aí todo mundo, nossa, que palestra boa. Então, eu me lembro, assim, do que Paulo disse, quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte, né? Porque Cristo é a minha força. Então, principalmente na época que o meu pai estava enfermo, ele teve câncer, passou dois anos para, né? Nesse processo de depinhamento. Quando a gente sai da família para servir a Jesus, assim, de uma forma de total disponibilidade, não quer dizer que a gente abandona a família. A família vem dentro da gente, tudo que ela passa, tudo que ela vive, a família de origem, a gente carrega isso como, sabe, como algo que faz parte daquele sim, né? Porque de qualquer forma, quando eu decido me envolver, assim, de uma forma tão intensa, eu privo a minha família da minha presença, nos momentos principais, eu não estou, não é nessas coisas todas. Então, a minha comunidade me liberou muitas vezes para eu estar presente, quando o meu pai estava enfermo. Eu sempre fui, todo mês, eu passava uma semana lá, para poder também que a minha mãe, minha irmã, meus irmãos descansassem um pouco. E aquela coisa de... a missão me chamava, não é? E o meu pai está enfermo e eu não poder estar presente, porque ele me matava, né? Por dentro, me feria, não é? Então, eu... sabe, tinha, às vezes eu ficava um pouco sozinha, sempre gosto de ficar um pouco sozinha antes da palestra. E eu dizia, meu Deus, me dê força, Jesus, me ampare. Porque eu estou sofrendo, muitas vezes eu chorava antes da palestra, ninguém sabia. E aí eu, né, chegava às lágrimas e chegava lá na frente e pensava... eu pensava antes assim, olha, não importa como eu esteja, essa palavra é um pão, é um alimento espiritual. Então, as pessoas estão ali famintas e sedentas. A minha condição humana não deve impedir que esse alimento chegue até lá. Então, eu pensava assim muito que a minha mãe, ela foi, durante muito tempo, a merendeira no colégio da rede estadual, até que ela se aposentou por tempo de serviço. Então, ela, às vezes, nós estávamos enfermos, às vezes, ela nos deixava em casa com febre e fazia o alimento para aquelas 300 crianças do colégio. Então, ela não deixava que aquelas 300 crianças do colégio ficassem sem comer, porque ela tinha um filho doente. Então, eu pensava nisso e dizia, é a mesma coisa. A minha palestra é a preparação de um alimento. Tanto que eu não sei cozinhar de alimento. A minha cozinha é uma cozinha espiritual, né? Então, eu sempre entendo que aquilo que eu vou fazer é um alimento. Não é que os ingredientes são dados por Deus, que o meu papel ali é no preparo dos alimentos. Então, quem vai cozinhar não faz surgir o feijão, nem o arroz, nem a carne, nem o que quer que seja. Mas apenas faz a mistura para aquilo se tornar um alimento, né? E, então, é isso que eu faço. Então, essas coisas não vêm de mim. O meu papel é preparar isso, tudo, né? Então, eu dizia assim, as pessoas precisam se alimentar. Elas estão famintas. Então, não interessa como eu estou. Eu vou fazer a comida, né? Eu vou cozinhar isso para eles. E, assim, eu ia lá e várias vezes a gente... Às vezes as pessoas nos ofendem, né? Porque eu penso assim, a Ivã não leva nenhuma ofensa. Diz que a gente mais ama. Quem dera, quem dera. Às vezes é mais duro, porque quando é um estranho, você não leva tão a sério. Mas quando a gente quer bem, a coisa dói, não é? E aí, a gente, às vezes, momentos até antes, a gente leva uma rasteira, assim, uma pancada, né? E aí, dói, não é? Então, o que a gente faz? A gente tem que superar tudo isso e pensar nos outros. A gente tem, assim, um treinamento para a guerra. Então, quando a pessoa está ferida, está sangrando, eu não tenho o direito de me emocionar. Não tenho o direito de entrar em pânico. Eu tenho o direito de sanar, de agir. De sanar aquele sangramento. Então, eu tenho que manter o sangro frio e fazer isso. Então, eu entendo muito isso também nos momentos que eu não estou bem e tenho que dar uma palestra. Então, não é hipocrisia, é porque realmente eu encontro uma força no meu interior, que é uma força que vem do Cristo e que me faz pensar nos outros, pensar na minha responsabilidade, pensar no meu sim, que eu disse, aconteça o que aconteceu, estou disponível para Cristo. Então, eu não preciso estar bem. Eu só preciso estar ali e fazer aquilo que eu me proponho fazer. Eu imagino até, aí você pode até dizer se isso acontece ou não, mas até por uma experiência que eu já tive também, de ter um estudo para realizar na Casa Espírita. E num dia também que eu estava com você, assim, destruída, de até me perguntar, vou ou não vou, vou ou não vou. E quando eu cheguei, as coisas que eu falei, por mais que eu tivesse programado tudo que eu ia falar, mas a gente sabe que na hora não é assim. Algumas coisas vêm que a gente não tinha pensado, né? E as coisas que vieram para serem ditas eram, antes de tudo, para mim. Então, eu fui arrasada, destroçada e saí melhor. Porque algumas coisas que foram ditas e das quais eu fui instrumento, ainda que eu não tenha mediunidade ostensiva, nada disso, mas aquilo que veio através da intuição, né? Dos benfeitores, de Deus. Aquela fonte através da qual eu pude ser esse instrumento, né? Para dar cozinha, dessas receitas. Antes de tudo, me beneficiaram. E eu lembro, inclusive, eu estava morando na época em Niterói, e eu dirigi, foi no Rio, peguei a ponte, assim, com a música, tentando levantar o astral e querendo chorar, assim, meu Deus, por que eu estou indo lá? Quando eu voltei, eu já estava, assim, no carro, sabe? Animada. Então, eu imagino que tenha também um pouco disso. Olha, eu acredito muito que a inspiração, com várias passagens bíblicas, a inspiração, comparada com a água, né? E a gente tem que ver que quando a gente serve de canal para essa água passar, a primeira limpeza é feita em nós, né? Então, essa água flui, ela jorra, como Jesus falou para aquela mulher junto ao poço, lá na Samaria, né? Que é a jorra, assim, sabe? Jorra é uma fonte de vida eterna que jorra. E o primeiro beneficiado somos nós mesmos. Então, às vezes, quando é o caso da gente ter levado uma ofensa, ter se magoado, ter sido ferido, porque todos nós somos humanos, isso não depende de nós, né? Depende de nós se a gente guarda ou não guarda a mágoa, né? Mas levar aquele ferimento não depende de nós, né? Nós reagimos àquilo que as pessoas nos fazem. Então, essa sujeira do rancor que eu estava sentindo na hora foi tudo lavado. E eu fui, eu mesma, depois, eu saí dali totalmente lavada naquela palestra. E depois eu fui, eu assisti a palestra, ouvi, né? Que eu não suporto as minhas palestras, para falar a verdade. Não suporto. Eu fico pensando como é que as pessoas conseguem ouvir uma pessoa tão chata como é. Mas, às vezes, nas palestras eu me surpreendo com alguma coisa. Aí, às vezes, eu passo direto até aquele ponto em que eu, né? Eu disse, foi mais ou menos por aqui que eu falei aquilo que foi uma novidade até para mim. E aí, eu, mas, essa daí eu tive que ouvir tudo de novo. E eu ouvindo e assimilando e dizendo, mas a palestra foi para mim, né? Então, quando eu falava para os outros, eu estava sendo curado, estava sendo lavado, purificado. Daquilo que, dos meus sentimentos que eu cheguei lá na hora. Então, eu realmente, eu nunca me perguntei se eu vou ou não vou. Porque, para mim, isso é uma obrigação. Eu dei o meu sim, não importa de que jeito eu estou. E aí, eu, mas é muito bom quando a gente mesmo prova disso, de que a gente foi a primeiro beneficiada, né? E também tem uma coisa, às vezes, eu estou doente. Várias vezes, eu nem comento que eu estou sentindo uma dor. É porque, se não, não vão deixar eu sair de casa aí. E eu vou. E até mesmo o físico, não é? É restaurado. Às vezes, eu estou, assim, num cansaço, que é uma prostração, né? Por causa de todas as minhas atividades. Então, eu vou, dizendo, eu não vou aguentar ficar de pé. E eu já cheguei em certos lugares que eu tive que dar palestra sentada, né? Que as pessoas, uma vez eu cheguei e um amigo, ele ficou do meu lado e ele ficou fazendo perguntas. E eu respondendo, porque eu não tinha condição de outra coisa, com enxaqueca terrível, né? E ele ficou ali, eu sentada e ele perguntava. E eu respondia, levava uma conversa e a conversa foi ótima, né? E tudo. Então, todas essas coisas acontecem, mas sempre eu acho que as palestras são também um instrumento de cura, não é? Eu já percebi várias vezes que, enquanto eu falo, às vezes sou eu que sou curada, às vezes são as pessoas que escutam, que depois dizem, olha, eu estava sentindo alguma coisa. Durante a palestra, eu me senti bem e não senti mais. Então, eu acho que, assim, Jesus vai através da inspiração, vai através do Espírito Santo que está agindo em mim, nas pessoas. Ele também vai fazendo um trabalho, não só nos corações que escutam, mas também no físico das pessoas. É um trabalho espiritual e físico, psicológico, tudo isso é feito durante essas palestras. Isso não depende de mim, eu não controlo e nem sei como é que acontece. Mas isso aí é uma coisa que eu presencio, o que acontece comigo e o que acontece com os outros também. As tratas das pessoas também dão a resposta também. E, como última pergunta, já finalizando o nosso vídeo, eu queria pedir para a Irmã Ila deixar um comentário, uma fala, para aquelas pessoas que estão assistindo esse vídeo, a gente sabe que muita gente que compartilha, até que pede para a gente para continuar com esses vídeos, são pessoas que estão passando por um momento existencial, de falta de sentido da vida, de vazio. Os índices de suicídio também estão alarmantes, principalmente entre jovens. E muitas e muitas pessoas que às vezes depois mandam mensagem para a gente falam sobre isso, de não terem encontrado ainda o seu sentido existencial, de não saber o que está fazendo aqui, de às vezes até estar numa religião, mas não sentir essa conexão que eu sinto no Espiritismo, que a Irmã Ila sente no Catolicismo. E aí eu queria que você deixasse alguma mensagem, o que a gente poderia dizer para essas pessoas que estão nesse momento, que a gente poderia dizer de deserto, noite escura da alma, a gente poderia dar várias analogias, mas esse momento de dificuldade, de maior tristeza. O sentido da vida, ele é encontrado quando a gente transcende a nós mesmos. Por exemplo, se eu ficar muito centrada pensando em mim, pensando se eu estou bem, se eu estou feliz, se eu ficar muito voltada para mim, eu não vou conseguir encontrar o sentido da vida. E o sentido da vida, ele está sempre da gente ir além do que a gente é, de se esforçar para servir, para não ser o centro do universo, e ao contrário, doar-se. Então, o ser humano, o fato dele ter problemas, dificuldades, limitações e erros, não faz com que ele perca o sentido da vida. Aliás, isso pode até motivar. Então, quando a pessoa sente um limite, ela tende a transcender. Então, a gente vê isso nas pessoas que têm dificuldade de acessibilidade, que têm necessidades especiais. Elas não são infelizes, elas querem uma para-olimpíada, elas querem mostrar que elas são capazes. Então, a dificuldade não faz a gente ir para baixo, ao contrário. A dificuldade, ela é assimilada pelo ser humano como um desafio, um desafio para superar-se. Então, não quer dizer que a pessoa, porque tem dificuldade, não tem sentido da vida. Isso não corresponde. Aliás, as pessoas que mais encontram o sentido da vida, são as pessoas que passam por muitas dificuldades, crianças que realmente, às vezes, não têm nem o que comer na infância, são as pessoas que estão em situações difíceis, que vencem. Então, eu vejo numa classe, os alunos que tiram as melhores notas, são aqueles que tiveram menos oportunidades e tiveram que correr atrás. Então, eles valorizam a luta, as vitórias, que são penosas. E são os mais dedicados. Aqueles que tiveram tudo a mão, já não estão nem aí para nada, porque não sabem o valor. Então, o sentido da vida, ele é sempre quando a gente se transcende. Então, a gente encontra. E tem mais, o sentido de uma etapa da vida não é o sentido para sempre. Ele muda. O sentido vai mudando conforme a gente vai amadurecendo, a gente vai vivendo. E aí, eu já tive o sentido da vida e me voltar para a minha família e querer ter os meus anseios profissionais e tudo mais. E depois, isso foi mudando. Então, a cada época da vida da gente, o sentido pode ser diferente. A gente faz parte de nós buscá-lo. E a busca é uma coisa nossa. Todos buscam o sentido para viver. Mas só é encontrado quando a gente procura transcender isso. É isso que o psicólogo Victor Frankl, em busca do sentido, o livro, ele mostra isso. Então, veja, cada um tem o sentido da vida. O meu sentido não é o seu. Mas o que há de comum é que o sentido nos move a ir além. É assim, uma força que nos leva para a frente. Um motor. Um motor. Então, quando a gente tem o sentido da vida, a gente consegue encontrar esse sentido. Então, a gente tem um gosto por viver. A gente tem um amor pela vida. E as coisas que acontecem nos levam a... Eu estou doente, mas eu vou nessa palestra. Estou com problemas, mas eu vou fazer isso que eu tenho que fazer. Eu vou fazer essa viagem. Eu vou fazer isso que eu tenho que fazer. Ou eu vou lá, eu estou com medo, mas eu vou lá onde está o tráfego. Eu estou com medo, mas eu faço isso. Então, a gente não deixa paralisar. Claro que a gente tem muita prudência também. Mas a gente não se paralisa. E no fim das contas, as coisas acontecem de uma forma que a gente nunca nem imaginou. Porque a gente tem muita ajuda. E eu acho que também a gente tem que tomar decisões. Porque Jesus respeita muito o nosso livre-arbítrio. Então, se eu não tomo a decisão, eu não tenho ajuda. Então, eu tenho que dizer assim, como eu disse. Meu Deus, eu quero tomar a decisão a respeito do meu futuro. Eu preciso de ajuda, porque eu decido agora que eu vou começar um processo que vai terminar com a minha decisão a respeito do meu futuro. Então, aí eu digo, olha, eu preciso ir nesse lugar. Então, eu tomo a decisão de ir e eu preciso de ajuda. Então, eu acho que quando a gente está no buraco também, a gente sempre precisa do outro para sair do buraco. E isso aí é verdade. Eu tenho uma prima que ela caiu dentro do poço. Literalmente. Literalmente, ela caiu no poço. Ficou gritando lá quando a gente era criança. E as pessoas tiveram que descer até lá no fundo do poço e tiraram de lá. E aí eu entendi por que é que diz que quando a pessoa está no fundo do poço. Porque realmente ela não consegue ir sozinha, encontrar uma saída, uma subida. Ela precisa de alguém. E aí as pessoas precisam saber disso. Que elas precisam de alguém. E que elas devem pedir ajuda. A minha prima ia ficar lá no fundo do poço gritando. Se ela ficasse calada, ninguém ia descobrir que ela estava lá no posto. Então, as pessoas precisam dizer que precisam de ajuda e se deixar ajudar. E não dificultar a ajuda. Isso é fundamental. Fundamental mesmo. E as pessoas são muito de dizer, não quero incomodar, de guardar segredo. E o poço vai ficando mais fundo. Cada vez mais vai ficando difícil de sair. Então, a gente tem que dizer o que sente. Pedir ajuda e aceitar ajuda. E sempre saber disso. Eu tenho que tomar decisão. E quando eu tomar decisão, todos me ajudarão. Agora, as pessoas não podem me ajudar se eu deixo que elas esbarram no meu livre-arbítrio. Então, pelo meu livre-arbítrio, eu tomo a minha decisão. E aí, depois que eu tomo a minha decisão. E a decisão tem que ser sempre para o bem, para o positivo. Então, uma decisão de pôr um fim na minha existência não é uma decisão adequada. Porque ela é destruidora de mim. Ela vai contra mim mesma e contra os outros. E destruidora de mim e dos outros que estão ao meu redor. Que também vão sofrer com isso. É, exatamente. Então, o que a pessoa tem que fazer é... Uma decisão realmente acertada é uma decisão que causa um bem para mim e para o outro. Então, eu tenho que me decidir por querer ajuda. Eu tenho que me decidir por aceitar ajuda. E por pedir ajuda, não é? Então, isso aí é importante. É isso mais ou menos que eu tinha a dizer. Ótimo. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Obrigada. E é isso. Se você está assistindo a gente agora. Se você se identificou com as coisas que a gente conversou. Está lá no fundo do poço, sentindo essa dificuldade. Eu sei que não é fácil. Não é fácil se ver nessa situação. Mas peça ajuda. Se a pessoa que está agora do seu lado é alguém que você não se sente confortável. Peça ajuda até a um estranho na rua. Mas peça ajuda a alguém. O estranho, às vezes, pode nos ajudar melhor. Porque a gente não fica constrangido. Exatamente. Mas, e antes de tudo, se você acredita em Deus, peça ajuda a Deus. E peça ajuda a alguém que está aqui. Porque Deus pode agir através dessa pessoa. Você pode se surpreender. Mas fica conosco. Tá bom? Obrigada a todos. Até o próximo episódio. Até o próximo episódio.